disso. Vou deixar esse vídeo aqui, você votaria no doutor Enéas? Você votaria? Eu não tive a oportunidade, mas você votaria? Você deixou de votar pensando que ele era louco por causa do quê? Da mídia, né? Muitas das vezes isso, mas infelizmente a mídia fez você, sim, colocou você num patamar de só aceitar, não ter a sua opinião própria, você tem que ter a sua opinião própria, se você não tem, você não consegue governar nem a sua vida, simples assim, a gente vê vários comentários aí xingando o doutor Enéas, um homem safo, além do seu tempo, o que ele falava lá atrás está acontecendo hoje, simples assim. Ele foi em vários programas de TV e sempre, sempre os repórteres chicoteando ele, batendo nele, mas ele sempre...